Você no pessoal, o que você prefere? Qual é o tipo de homem que você prefere? Gordinho. Gordinho? Legal. Então, Márcia, como eu tava falando... Eu sou teraço. Sou teraço? Eu ia gostar tanto. Você gosta de namorar à distância? É lógico, tudo é distância com ele. Não tem como chegar muito perto. Mas é legal que a gente brinca de gangorra, o beijo é o fone. Isso, com certeza. Cara, eu seria a pessoa mais feliz do mundo se vocês dois namorassem. Jura? Cara, já vai começar agora. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Tem que fazer o test drive primeiro. Ah, eu sou totalmente a favor. Caraca. Não, agora falando sinceramente. Eu prefiro um cara de gordinho pra mais do que aquele saradinho bombado que vai chegar na cama e não vai fazer porra nenhuma. Só vai olhar pros músculos. Eu saí com bombado uma vez, porque eu também já falei isso em entrevistas. O cara chegou e pegou um quarto de motel mais espelhado do mundo. Era espelho no teto, espelho na parede, espelho... Só faltava ter espelho na cama. O cara me colocou de quatro e ele ficava assim, ó. Olhando ele. Pra ele mesmo. Ah. Você olhando no espelho. Eu olhei pra trás e falei, ô filho, eu não senti porra nenhuma. Má pena aquela pistolinha assim me cutucando. Eu falei, ô, vem cá. Tu vai me comer ou tu vai se comer? Porque se você for se comer ou vai embora. Maravilhoso. Ele assustou, mano. Não mudou, não mudou. Ele tentou fazer alguma coisa. Aí eu peguei e falei assim, meu, me chupa. Falou, tá bom. Me chupa. Aí ele veio assim. Com nojo. Eu acho que você tava atrapalhando ele. Não, falei não. Tem alguma coisa errada? Desculpa aí, cara. Acabou. Vazou no meio? Ah, foi embora. Ele queira um momento só dele. E o gordinho, não. O gordinho, ele fala... É esforçado. Filho, o gordinho chupa gostoso. É isso. É lógico que ele chupa. É pra pôr na boca. Ele não vai querer. Ele pensa que é um sundae. É. Se preocupa se a mulher teve orgasmo ou não. Primeiro ele mata a mulher, pra depois a mulher matar ele. Porque pode ser a última chance dele. Você tem que entender isso. Não é. Gordinho e feio mete gostoso. É o pagote da ofensa. Temos um gordinho feio e um gordinho feio. O cara que é muito bonitinho também, ele se acha... Nossa, ela tá comigo porque eu sou bonito. Então não tem que fazer muita coisa. Verdade. Entendeu? Tu pega a mulher que é uma barbizinha. Ela vai chegar, vai abrir a perna. Então tá, Fih, mete aí. A gente nunca passou por isso. Ah, não. É, não. Não, né? Tá bom. Só, só, só... Tá bom. Então, assim, eu acho que assim, a pessoa tem que se dedicar à outra. Sim. Ela não pode pensar, não, ela tem que cuidar de mim. Ela que se foda. Não, não é assim que funciona. Eu acho que entre quatro paredes vale tudo, desde que seja bom pras duas partes. Bom pras duas partes. Legal. Então você já transou com muito cara feio nessa vida aí. Adoro homem feio. Aê, caralho. Aí pra você gordinho, pra você feio, você tem chance na vida, meu parceiro. Homem feio pra mulherada é bonito pra mim. O Batoré mandou uma mensagem. Opa! É bonito e gostoso pra mim. E o Batoré era do Zorra também. O Batoré? Da praça, caralho. Mas ele fez Zorra, não fez? Ah, não. Ah, não sei. Acho que não. Fez novela. Não fez novela, é. Os humilhados serão exaltados, é isso. Não, é o que eu falo. Não, às vezes você olha e você fala assim, nossa, que mulher linda. Ele pode olhar e falar, aonde tu tá vendo a mulher linda aí? É relativo, né? Tem gosto pra tudo. Imagina se o povo gostasse, se os homens gostassem só das magrinhas. Eu tava fudida. Quer dizer, não tava fudida, porque eu tô gordinha. Se eles gostassem só das gordinhas, o que seria das magrinhas? Então tem gosto pra tudo. É a mesma coisa quando a pessoa chega, quando o meu time Corinthians perde, aí o palmeirense chega, tá vendo? Ou o flamenguista, foda-se. Falei, cara, alguém tem que perder. É lógico. Eu sei bem isso, eu sou bulgrino. Falo, cara, alguém tem que perder. Lógico. Pode ser o meu time, o teu time, então assim, alguém tem que perder. Mas eu vou te contar um negócio. Eu sou o cara, eu não sei o que acontece. Agora eu já sou casado, tá tudo ok. Mas na época de adolescência, eu saía com a galera e eu falava assim, mano, olha aquela mina, aquela mina. Os caras, qual mina era? Aquela ali, velho. Qual? Aquela? Não. Os caras falam, mas eu não sei as minas que você olha. Olha, as minas são estranhas. As minas são esquisitas. E aí dá pra usar como desculpa. Não é que eu só pego mina feia, é que as feias são dedicadas. Você pode falar, elas se dedicam pra nós. É a nossa desculpa, né? E aí fica atraente e ponto, quero. É isso, velho. É isso. Então vou começar a dar em cima só das feias agora, tá? Ah, Lele, agora você vai começar, Lele. É hoje o dia que eu vou levantar. É amanhã que a minha mãe vai sorrir. Todos os dias só enquanto eu respirar. Eu vou lembrar o que me trouxe até aqui. Vai tomar uma injeção de coragem. Foi sair uma ereção sem sacanagem. Se eu me ter de leve humor nessa mensagem, você vai querer me ouvir.